E essa lógica dos títulos é a lógica da coroa, é a lógica dos povos colonizados, dos povos subalternos, dos povos que se deixam escravizar. Os pastores brasileiros escravizam suas ovelhas, ao invés de ensinarem-as a pensarem com liberdade a partir das escrituras, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, ameaçam as ovelhas todos os dias. Se elas não fizerem assim, não pensarem assim, não andarem assim, não vestirem assado, isso é coisa do diabo. Isso não é igreja cristal. Mas essa igreja responde as perguntas dos brasileiros, porque os brasileiros estão acostumados ao servilismo. Esse país é o país dos coronéis. Nós temos homens aqui que mandam em dois estados, sozinhos. que fazem o que querem, que levam para a cama a mulher que quiser, que roubam o que quiserem, que decidem quem vai ser o governador. E os pastores vão lá e estendem a destra da comunhão. Lacaios. Bando de covarde. Isso não é igreja de Cristo. Mas responde aos anseios brasileiros. Porque o brasileiro está acostumado a isso. E os pastores brasileiros também querem ser coronéis. Por isso, nós estamos cheios de ministério. Cheio de nome atrás do ministério. Ministério fulano de tal, ministério ciclano de tal, ministério não sei o que lá. A igreja do fulano. Coronéis. Os coronéis de Deus. Sabe por quê? Porque isso é o que há de mais brasileiro. Esse é o jeito brasileiro. Nós somos a nação dos coronéis. Os nossos políticos são coronéis. Por isso eles fazem o que querem. Porque isso aqui é um povo de coronel. Agora são os pastores também. Os nossos coronéis. Ah, eu sou um dos doze do Terra Nova. Estou ligado a um bom coronel. Está certo? Não, não. Eu gosto do Silas Malafaia. É outro bom coronel. Não, não. Eu acho que o melhor é o Edir Macedo. Esse é um coronelzaço. Mas tem o Valdemiro também. Todos nós somos coronéis. E mandamos nas ovelhas. E perpetramos a escravidão. E dizemos. Se você não der 900 reais. Você não vai escapar da crise financeira. E nós dizemos. Está certo. E sabe por que nós dizemos. Está certo? Porque nós somos escravos. Nós somos subservientes. Nós somos filhos dos coronéis. O único problema é que as nossas mães eram as empregadas domésticas. Então, nós somos os foresta. E nós somos os goais desocor Del Rio. Então, nós somos estes. E nós somos as pessoas para在 Brexit.